Manuel já veio sabendo o que queria. Há alguns dias, ele vinha pesquisando o preço de um notebook. Deixou para comprar na Black Friday e valeu a pena. Conseguiu um desconto de R$ 2.000. Valeu a pena, com certeza. Estava pesquisando já antes? Estava pesquisando, sim, com certeza. E deu uma baixada no preço hoje? Deu uma baixada, né? Melhorou bem o preço. E quem não gosta de economizar, né? A Black Friday é uma ótima opção para isso. Nesta loja, por exemplo, alguns equipamentos, alguns produtos foram selecionados para esta sexta-feira negra, sexta-feira de ofertas. Esse notebook, por exemplo, está aqui, com a marcação. Tem um aviso, Black Friday. Ele já está com desconto. Mas o Procon faz uma orientação para o consumidor antes de comprar. Primeiro, acesse o site do Procon e baixe a nossa pesquisa de preços. São mais de 100 produtos que nós pesquisamos os preços. Segundo, defina um valor que você vai gastar, para você não ser surpreendido ali e agir naquela compra compulsiva. Terceiro, a pesquisa ainda é o melhor negócio. O Procon colocou todo o efetivo hoje nas ruas. Várias lojas estão sendo fiscalizadas pelos agentes. O objetivo hoje é verificar se todos os fornecedores estão cumprindo efetivamente a legislação do consumidor. Principalmente no que diz respeito à oferta dos produtos em promoção. Por exemplo, se a lei 19.607, que obriga o fornecedor a colocar ali o histórico do preço dos produtos em promoção, estão sendo cumpridas. Isso para que o consumidor não possa ser surpreendido com aquela Black Fraude. Ou seja, que algum fornecedor tenha aumentado o valor do produto para depois conceder o desconto. A famosa metade do dobro. A Black Friday se tornou uma das principais datas para o comércio no ano. É um pontapé para as vendas de Natal e Ano Novo. Bom para o empresário, bom para o cliente. Essa pesquisa que vocês fizeram, ela identificou muitas variações em preço de um mesmo produto? Sim, principalmente nos eletrônicos. Os preços variaram até 141%. Então, nós sabemos que os eletrodomésticos e produtos eletrônicos serão objetos de consumo. É o momento de você trocar o aparelho de smartphone ou até mesmo mobiliar na sua casa com os eletrodomésticos. Portanto, pesquise que a diferença é muito grande.